Pai querido, tudo bem com você? A Bíblia Sagrada nos promete uma vida plena e vitoriosa. E de fato, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos assegura vivemos assim. Mas para isso, nós precisamos aprender a resolver conflitos. E um dos grandes conflitos que nós temos que resolver é conosco mesmo. É o conflito do nosso coração, da alma, é o conflito interior. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos romanos, ele diz que o bem que ele queria fazer, esse ele não conseguia. Mas o mal que ele não desejava, esse estava sempre presente na vida dele. Paulo escreve também aos gálatas, dizendo que nós devemos andar no Espírito. Assim, nós não satisfaremos os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Essa é uma grande realidade da nossa vida cristã e nós precisamos vencer. Como podemos fazê-la? Paulo nos dá um conselho, dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo é que nós venceremos o conflito do nosso próprio coração e a nossa própria vontade, que muitas vezes é ruim para nós mesmos. Que você busque ser cheio do poder de Deus. E assim, você tenha uma vida plena, abundante e vitoriosa. Deus te abençoe. Fique na paz. Um forte abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.